Ooooooooh Enquanto eu estava bebendo mais esse corpo de hoje gelado com gelo Você não ta nem ligado Enquanto eu estava tirando o ombro Conceito onde é sopa lá preto, sem cilindro na estrada Feito louco, se não tá nem ligado na fita cabulosa de mil graus Enquanto eu estive apada a situação na vibe positiva Enquanto várias merdas aconteciam e eu nem dava vários ouvidos Ouvi o povo me dizendo tanta merda, não tô nem aí Estou chapado pra caralho, nem vi a hora passando Sobre minha cabeça, cê não tá nem ligado na hora Só cê passou o tempo em uma virtude, enquanto o mundo corredi Muita merda pra mim, eu nem percebi Quando eu estava no rosto Enquanto eu estava no rosto Enquanto eu rolo um beck nessa sida, ela rebola por horas e horas me perguntando por quantos minutos que o beck vai durar Ela quer algo tão particular, mal percebi Enquanto ela dançava se exibindo de grande roupa Se não tá nem ligado enquanto me divido, sei que isso acontece somente nessa vibe Eu sei que a fumaça se estende e nem presto muita Nem presto muita atenção Não presto muita atenção Enquanto ela rebola o fogão e beck Enquanto ela rebola o fogão e beck Enquanto ela rebola o fogão e beck Nossa seda Nossa seda Nossa seda Seda Nossa seda Nossa seda Nossa seda